O capítulo 29 de Números fala de três importantes festas judaicas que aconteceriam no sétimo mês do ano. Interessante é que este era o período do ano no qual havia uma temporada de descanso entre o final da colheita e o início da semeadora. E justamente no período em que o povo tinha mais tempo livre é que mais tempo deveriam dedicar para adorar a Deus. A primeira festividade, chamada de Festa das Trombetas, acontecia no primeiro dia do sétimo mês. A segunda festa, chamada de Dia da Expiação, ocorria no décimo dia do sétimo mês. A terceira festa, denominada de Tabernáculos, acontecia no décimo quinto dia do sétimo mês. Esta última festividade era marcada pela alegria espalhada por todo o arraial. Nesta ocasião, o povo morava em pequenas cabanas e celebrava a libertação do Egito. Porém, um detalhe chama a atenção. Em todo o capítulo é descrito uma obrigação exigida por Deus, a qual o povo deveria seguir em cada dia da festa. Todos os dias deveriam ser feitos sacrifícios, terminando com a oferta pelo pecado do povo, conforme podemos ver a partir do verso 17. No segundo dia, oferecereis doze novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. O pedido de Deus ao povo tinha um significado muito pedagógico. Em um passado não muito distante, eles não tinham direito de celebrar livremente, pois eram escravos no Egito. Assim, no meio da festividade, os israelitas não podiam se esquecer de quem eles eram, de onde haviam sido resgatados e quem era o Deus que eles adoravam. Deus era o início, o meio e o fim da alegria que existia entre o povo. E os sacrifícios lembravam o povo da necessidade que eles tinham de continuar dependendo do seu Deus. Este cenário nos lembra que precisamos lembrar de Deus não somente nos momentos de angústia e de dor, mas também nos momentos de alegria e felicidade. Afinal, sem Ele, não teríamos o que temos e nem estaríamos onde estamos. A Ele, toda a honra e toda a glória.